Inscrito Vem Glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vem Glorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Vem Glorioso! Meu nome é Jack Oliver e hoje, pessoal, é o seguinte. Finalmente eu consegui aqui trazer para vocês uma gameplay com a skin do Crew limitada de verão. Eu sei, a temporada de verão já acabou e só agora o Jeff conseguiu trazer aqui uma gameplay com essa skin. É porque infelizmente eu não consegui essa skin antes. Foi muito difícil conseguir ela. O Vem Glorioso não disponibilizou ela, deixou por minha própria conta e consegui essa skin. E só agora eu consegui liberá-la e tá aqui a gameplay tão esperada jogando com a skin limitada de verão do Crew. Vamos tentar representar aqui com essa skin. E lá na lane também tem um sol com a skin de verão, hein? Só faltou aí o adagio com a skin de verão também. Seria bacana. E pessoal, nessa partida aqui, hoje, como vocês podem ver aí, estou jogando com o pessoal da Guilda e isso aí, o pessoal da minha Guilda. Vamos tentar fazer aqui uma boa partida. Tem o Baron lá na outra equipe, tem o Sky. Vai ser uma partida muito difícil aí para um Crew. Infelizmente, caímos contra todos os heróis que estão no outro lado. São... é muito difícil do Crew enfrentar, porque tem um Rem que ele é muito forte no corpo a corpo aí. Pode até solar o Crew em alguns momentos. Claro que eu não vou deixar tão fácil para ele, né? Eu vou tentar complicar, mas é um Rem, é uma Sky, então vai ser muito difícil, cara. A equipe adversária ali está jogando sem suporte, mas nesse caso aí, jogar sem suporte para eles vai me dar muito trabalho. Que essa Sky vai ficar batendo de longe, peraí, peraí, deixa eu me concentrar para não perder esse farm aqui. Eu não quero ir para cima, cara. Estou vendo o fight rolando ali, mas... Complicou um pouquinho, usei a poção. Eu sei que a Sky estava quase morrendo ali, mas cara, não dá, não dá no início não. Agora dá, agora dá, vou eliminar. Isso aí, consegui eliminar a Sky ali com muito cuidado, claro, não foi um processo fácil. Quem causou a maior parte do dano aí foi a minha equipe. Eu fui lá e apenas finalizei e o jogo vai ser basicamente assim. Vai ser um jogo incrivelmente difícil. O Baron é um herói que tem uma vantagem contra o Cru, por questão da sua longa distância e a sua segunda habilidade. Ele pode pular muito para longe e atirar muito de longe também. Então antes do Cru chegar perto dele, ele já eliminou. Então vai ser uma partida muito difícil aqui. Vou começar com um padrão que é defesa, porque Cru não pode começar com dano. Ele tem que começar com defesa, sim. Eu jogo muito aí com o pessoal, jogando com o Cru. Vejo aí fazendo de cara um Breakpoint, um Tornado. Fazendo itens aí de dano puro, dando base. E não é assim que se joga com o Cru. Comece fazendo uma boa defesa para depois ir construindo aí uma build de dano. Seja ela CP ou WP. Claro que eu não sou nenhum pessoal profissional. Eu sou apenas um jogador que está em processo de aprendizado a todo momento. E eu tento passar as informações que eu sei aqui para vocês. Então vamos lá, peraí. Não, não dá, não dá. Vamos recuar, cara. Esse jogo vai ser muito difícil. O sol está ali e agora eu vou ter que avançar para tentar ajudá-lo. E utilizei a bota para alcançar a Sky. Eu tenho que pegá-la e finalizar. Isso aí, finalizei. Agora é tentar pegar aqui esse Ren. E eu acho que dá. Ah, não dá. O Barão chegou ali, cara. Sai, velho. Olha isso aí. Os ataques deles são muito longos. Ih, cara. O Ren está com pouquíssima vida. Eu quero pegar, mas está difícil. O Barão ali não deixa. Sai daí, cara. Deixa eu finalizar esse velhinho. É só eu e o velhinho, cara. Um papo tipo reto mesmo. Não, não está dando, cara. E eu não vou nem farmar ali. Eu acho que eu vou para não deixar para eles, hein. Ah, mas eles vão farmar. Eita, agora ficou complicado. Ah, eles estão farmando ali. Não dá. O sol chegou aqui. Agora dá. Agora dá, filho. Ah, moleque. Cadê? Não. Isso. Ah, rapaz. Terceiro kill aqui, hein. Ah, está esse pulo. Olha para esse pulo aí, cara. O cara quase fez um pulo ali entre duas dimensões. Foi complicado agora. E esse cara chegou aqui também. Vamos tentar pegá-la. Não deu. Agora é só recuar. Eita, porra. A mina nos pés, velho. Sai daí, sol. Sai daí que complicou. Cara, essa partida está incrivelmente difícil. Eu lembro que há um tempo atrás um inscrito pediu para fazer um vídeo jogando com um herói enfrentando os heróis que têm vantagem contra ele. E eu acho que esse vídeo é exatamente o que esse inscrito pediu. Porque eu estou enfrentando três heróis que têm vantagem contra o meu herói. Está algo muito difícil. Recua, verdade. Recua que aí está complicado para a gente. Recua. Cara, essa partida está incrivelmente difícil. Eu não estou conseguindo me aproximar. Olha isso. Olha isso, cara. A Sky me perseguindo. Tem um barão logo atrás dela ali para me causar dano também de longe. E se chegarem perto, o velhinho destrói. Espera aí que a Sky está quase morrendo. Eu tenho que chegar perto e tocar nela. Boa, boa. Só conseguiu eliminar a Sky. Vou tentar eliminar esse barão agora, hein. Isso. Consegui eliminá-lo. Quarto kill aí. Eu não morri até o momento. Agora é tentar pegar aí o Rem. Eu não fui para cima de cara porque eu tenho que pegar uma poção. Espera aí. Se eu chegar perto aí, dá para ajudar. Mas isso vai ser bem complicado. Isso aí. Vou tentar causar muito dano e finalizá-lo. Boa. Isso aí. Quinto kill. Apesar da partida estar muito difícil. Eu estou enfrentando todos os heróis que neutralizam o crew. Estou conseguindo me manter jogando de forma cuidadosa a todo momento. Vocês estão vendo que eu não estou dando a cara. Eu estou fazendo a defesa. Eu não tenho nada de dano ali. Tenho apenas dois itens ali de velocidade básico. Aqui é um ali. Então, eu não tenho dano base. Eita, recua cara. Recua que agora deu ruim. Ah, ele já tem visão da gente ali. Jogaram flare. Recua, Tad. Não dá para farmar. Não dá para farmar. Eu não posso morrer. Cinco minutos de jogo, cara. Impossível. Não dá para ir para cima. Eu consegui aí cinco kills em cinco minutos com o crew. Mas não está sendo algo fácil. Vocês podem ver que estou jogando de forma super cuidadosa. Olha, Sky está vindo para cima de novo. Eles têm noção que o início é o forte deles. E vai dar para eliminar, hein? Boa. O Sol meteu a peixeira ali no meio das costelas. Cascaviana dorsal do pescoço dela. E acabou finalizando ali a pobre Sky. E mais um kill aí para a nossa equipe. Espero que continue assim. Claro que vai complicar muito aí no final do jogo. Porque essa composição deles aí é muito forte no final também. Então vai ser complicado, cara. Eu tenho desvantagem no início. E quando for no final, esses caras vão ser monstros. Nossa. Agora complicou. Espera aí. Está todo mundo morrendo aqui. É melhor recuar, senão esse velhinho aí vai solar todo mundo. Corre para o outro lado. Ah, mina, velho. Revelou minha localização. Eu ia para a base ali. Agora complicou muito. Opa. Ai, vai vir outro por aqui. Eu tenho certeza. Olha, estou falando. Aí complicou, hein? É, Adai. Sinto muito, mas você vai ficar para trás e vai acabar sendo eliminado. Ih, solta ali. Não, não, Sol. Sai daí, filho. Sai daí, você não vai morrer todo mundo. Ah, não era para esse Sol ir para ali, cara. Nós estávamos em uma situação que era para fugir. Ah, mas isso aí. Ele conseguiu ali escapar. Pelo menos eu acho que ele vai conseguir. Não. Não, Jeff. Ah, Jeff, não. Ah, caraca. Acabei sendo eliminado ali pelo Ren. E o Sol também. Caralho, a porra ficou séria agora. O inimigo coletou o ouro. E, pessoal, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, estou jogando com a nova layout aí do Venglory para celulares. Eu ainda estou testando essa layout. Porém, ela tem algo que não me favorece muito. E, na verdade, tem dois motivos para não usá-la. O layout ficou bacana. Vai dar opções aí para os jogadores. Alguns podem curtir, outros não. Porém, tem duas coisas que estão me complicando muito. Que é a primeira. É a questão do costume. A todo momento eu estou clicando lá embaixo para tentar utilizar a bota. Mas é em vão porque a bota não está ali. É tipo um reflexo. Eu já clico para utilizar uma bota ou algum item utilitário. E está difícil mudar o costume. E o outro motivo é que aquela lateral ali onde ficam os itens estão bem grandes. Assim, está um tamanho legal. Não dá para você errar dedado. Está um tamanho bacana. Porém, tem momentos que você tem que usar aquele cantinho ali. Vou dar um exemplo. Espera aí, que agora depois eu dou um exemplo. Caraca! O cara pulou a espada. E... Nossa, o que é isso? Espera aí, espera aí que vai dar. Isso, consegui eliminar ali o barão. E agora é tentar fugir aqui, mas... Cara, esse cara está quase morrendo. Boa, boa, Sol! Conseguiu matar. Deu uma travadinha. Eu fui parar lá embaixo, mas voltei. Infelizmente, eu não consegui voltar a tempo para ajudar aí a equipa a eliminar o Reign. Cara, essa skin do Cru é maneira demais. Está louco? É... Espera aí, espera aí, espera aí. Daqui a pouco eu continuo falando. Acho que dá para levar a torre, hein? Deixar eles aí focando o Reign enquanto eu vou levando essa torre. E o objetivo, afinal, é a torre. Temos que já garantir as torres aqui no início, para quando chegar o final do jogo aí, ficar bem mais tranquilo. Ih, deu muito ruim, deu muito ruim. Porque é isso. Olha o dano da Sky junto com o namorado dela, cara. É muito dano. É absurdo. Não dá para chegar perto. E está chegando o final do jogo, eu não vou ter vantagem nesse final do jogo. Apesar do Cru ser um herói que fica muito forte no final, contra esses dois aí, eu não vou ter chance. Está complicado demais. Eu tenho que atacar sempre em equipe. Não dá para me destacar e ir para cima com tudo, de forma alguma. Espera aí que eu acho que dá para levar essa Sky. Ela está bem avançada. Isso, consegui levar a Sky. Caraca, eu guardei a segunda habilidade aqui para tentar pegar o outro deles ali. Só que esse barão aí causou muito dano. E eu acho que dá para pegar ele, hein? Ih, Reign está aqui também. Deu ruim. Deu ruim, Jeff. Ih, consegui levar. Agora corre, Jeff. Meu Deus, olha o dano desse Reign. Isso, consegui escapar. Dez minutos de jogo, o frag está 9 barra 1. Ótimo frag para uma partida tão difícil assim. Para quem está vendo aí, eu conseguindo um ótimo frag nessa partida, pode até imaginar que está fácil, cara. Mas não está fácil, não. Eu estou tendo que evitar confrontos a todo momento, ficar correndo. E eu estou jogando de uma forma como se eu fosse o lane da equipe. Como se eu fosse um Vox, por exemplo. Onde eu tenho que ficar recuado atrás de toda a equipe para poder avançar logo em seguida. Estou jogando de uma forma bem cuidadosa aqui para não morrer muito e conseguir alguns kills. Opa. Agora é você, Reign. Ah, ele acabou escapando da ultimate do Adagio. Ih, Sky. Está sozinho aqui, filho? Ah, ficou sozinho, vai ser eliminado, hein? Ah, caraca. Quanto slow, cara. Sky, o Baron. Olha isso, quanto tiro. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Olha isso. Vai, gruda, gruda. Ah, está de brincadeira. Boa, isso. Consegui finalmente o décimo kill da partida. Mas eu vou recuar, cara. Eu não vou ajudar o pessoal ali porque eu estou quase morrendo. Ou vou tentar ao menos aqui recuperar essa minha vida para poder ajudar aí de alguma forma. Caraca. É, infelizmente tive que deixar o Adagio morrer ali. Eita, tamo aí essa pranchada no pé da boca, moral. Fique de boa. Caralho, os caras estão muito brutos, velho. Eles estão pressionando mais ainda. Agora que está no meio do jogo aqui, a pressão está absurda. Absurda. E eles já estão formando ali. Olha para aí. O Baron está com pouca vida, cara. Está com pouca vida. Mas se ele não estivesse com aquele velho ali como um guarda-costas, eu ia para cima. Mas dessa forma aí não dá, não. Porque vai ficar um atacando de longe, outro de perto. Vai ser complicado. Vejamos aqui. Como vocês podem ver aqui, eu estou com uma boa defesa inicial. A bota 2 também me dá vida ali. Então, já estou um pouco tanque. Por isso, eu rushei aqui o primeiro item WP dessa partida. Isso aí. Eu estou com uma boa velocidade de ataque agora aqui. E é nesse momento que a gente tem que tomar ainda mais cuidado. É 12 minutos e meio de jogo. Nossa, olha o slow, cara. Dessa habilidade do Barão. Ih, vai dar para eliminar, hein? Boa, Jeff. Agora isso aí. Agora é pegar a Sky. Eu estou desviando da habilidade dela e causando dano. Vamos tentar eliminá-la. Está bem difícil. E... Não, não vou largar o osso, cara. Isso! Isso aí. 12ª eliminação. Não dá para levar esse Ren, apesar de eu querer muito. Oh, dá. Ah, dá. Dá não quer, cara. Cadê a mana? Cadê a mana? Ah, não. Cadê a mana? Não, velho. Ah, está de brincadeira. Não morre, velho. Ah, acabei morrendo ali. Mas não tem problema. E voltamos aqui. Já voltamos tomando pressão. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, Jeff? Recua, Jeff. Que complicou muito sua vida. Olha a pressão que os caras estão colocando, velho. Acabaram eliminando ali o Adagio. E agora tem apenas eu e o Sol aí para defender essa torre. É, meu querido. O jogo está complicando muito. Olha o dano que o Sol está levando ali. E eu não posso fazer nada. O máximo que eu poderia fazer ali é servir de escudo e partir na frente dele e morrer ali juntos, de mão dadas, em homenagem ao querido Verão. Olha isso, que esquiz maravilhosos, meus queridos. Cara, meu frag até o momento está 12 barra 2. Está um ótimo, excelente frag. Porém, eu estou sentindo que esse jogo está complicando mais ainda. E as minhas esperanças para esse jogo aqui não são muitas. Eu pensei que o Ren tinha caído ali, por isso que eu não ataquei. Mas agora ele voltou, mas, cara, o Sol, sai daí só. Ele conseguiu eliminar ali, mas era para recuar, cara. Ia morrer os dois. Eu não tenho velocidade assim para escapar, contratar. Olha isso, olha o dano absurdo. Está complicado. É, pessoal, eu prevejo aí que vocês vão ver o Jeff apanhando aqui no canal, hein. Eu acho que eu vou apanhar muito aí. E, espera aí, comprei o Infusion, vou partir para cima agora, hein. Mas vai ser muito difícil contra esses dois. Olha isso. Usei o Reflex ali para tentar, sei lá, me defender ali de um Slow, mas sem condições. Calma, Adade, corre na direção contrária, senão o Sky vai pegar um atalho aí com você e vai me eliminar, hein. Recua, Adade. É melhor você morrer e me deixar vivo isso, monarote. Se sacrifica aí. Espera aí que eu vou recuperar a vida e volto já já. Pronto, recuperei a vida. Agora sim, vou para cima. Ótimo Assault. Conseguiu eliminar ali a mais chata delas, que é a Sky. Está muito chata. E agora o Ren chegou aqui. Eu tenho que pegar o Barão e estou indo para cima dele. Agora ele não foge, cara. Agora ele não foge. Boa, Jeff. Consegui eliminar o Barão. Apesar dele ter eliminado ali ainda o Adade. E Jeff errou a Ultimate, Jeff. Cara, eu fui muito burro. Eu poderia ter jogado a Ultimate mais na frente e ia conseguir pegá-lo ali. Mas não tem problema, acredito eu. E vai dar sim para eliminar. Isso aí, consegui eliminar o Ren. E é um Ace para a nossa equipe. 16 minutos de jogo e já estou partindo para Kraken. Mas não vai dar certo. A Sky já está ali. Não, o Adade sinalizou ali, Jeff vai. Mas eu acho que não é uma boa ideia, cara. A Sky está ali. A Sky tem habilidades. Que podem ajudar ela muito a roubar um Kraken. Se ela já usar a segunda e a terceira habilidade no momento certo ali. E cair matando com a primeira. Cara, ela rouba um Kraken fácil. Isso aí, ela está aqui. Vai dar para levar. Eu estou com a bota aqui. Caso ela tente fugir e conseguir nos eliminar. O Kill ficou para a conta do Sol. Ótimo Kill. Ótima eliminação no momento exato. 14 barra 2 é o meu Frag no momento. E a Sky já tem ali, perdão, o Barão. E vamos ver se dá para pegar ele também. Olha o pulo do menino, cara. Ah, moleque, é um gato. É um gato. Eita, agora recua, Jeff. Recua que chegou a segurança deles aí. E o reino corpo a corpo está complicando muito minha vida. Recua, pessoal. Recua. Vamos usar o elemento surpresa aí e tentar fazer alguma coisa. Não vamos para cima assim de cara. O reino está ali naquele mato. Vamos ver se o Barão está aqui na frente. Provavelmente ele está. Olha lá ele. Já joguei ali a pranchada nos pés do menino e consegui finalizá-lo. Agora vamos atrás do velho, cara. Eu vou surfando atrás dele. Isso aí. A equipe está lá na frente. Eu acho que vai dar para pegar, hein. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Pressão, pressão. Pressão. Não para de bater, cara. Vamos. A vantagem é nossa. A vitória tem que ser nossa. Boa. Ah, moleque. Agora a Sky está ali também. Será que eu vou para cima da Sky? Claro que vou. Tem que eliminar. Ah, está de brincadeira. A ultimate salvou ela. Eu tenho que pegar ela lá na frente. Vamos ver se dá. Olha onde ela está ali. Agora já tem noção disso. Olha lá. Deu uma recuada. Caraca, se eu estivesse lá na frente agora eu conseguiria eliminar. Mas beleza. Vamos pegar a Kraken aqui. Já estou aqui. Eu acho que eles não vão conseguir roubar essa Kraken. E não conseguiram. 15 a 2. Isso aí. Fecheu o segundo item ali de dano. E eu acho que dá para fazer agora aí. É... Talvez mais defesa. Não sei. Vejamos. Ah, vamos lá. Vamos fazer ali a armadura. E vamos para cima, Kraken. Cara, a Kraken está aí. E é o momento de mostrar para que viemos. O sol está vindo ali logo atrás. Temos um sol. Temos uma Dage. Dá para pressionar essa torre. Espero que o sol foque a torre junto com uma Dage. Eu tentei ir para cima também ali para causar um dano na torre. Isso aí. Conseguimos levar a torre. Opa. O ultimate ali nos peitos. Mas foi do cara errado. Porque está ligado, né? Tentar peitar aí. Dar um gank. Em cima do Ren não dá muito certo. O cara é muito tanque. Ele é quase um Cru, cara. O estilo de jogo do Ren é parecido demais com Cru. Nossa, que dano sofreu o Adagio ali. E eu estou tentando... Ah, vou morrer não, Jeff. Caraca, morri num momento muito, muito, muito errado. Boa, só. Conseguiu eliminar um, mas acho que não vai dar para pegar o outro, hein? Não deu. Era um momento que precisávamos muito de um Ace aí para atunar essa Kraken e o sol. Mas eu acho que vai ficar por isso mesmo. Eles não vão conseguir levar essa torre. A Kraken já vai cair. Bom, vamos lá. 20 minutos de jogo não deu ainda para garantir a vitória ali com aquela Kraken. Infelizmente, acabei morrendo. O Adagio também morreu. E logo em seguida ali, o sol foi solado pelo Baron. Mas é assim mesmo. Vamos ter mais oportunidades. O jogo ainda está a favor da nossa equipe. Estou com um frag de 15 barra 3. Não, esses dois estão vindo para cima de mim de novo. Cara, que chato. Sai do meu pé. Eu não posso ir para cima para ir. Caraca. Porque a Ultimate está ali no vento. Beleza. Isso aí só foi para aquecer minha prancha mesmo. Para ostentar uma prancha de Stunf. E... Espera aí. Agora dá para ir para cima, hein? Estou partindo... Ah, olha o dano que eu estou sofrendo, moleque. Ah, fui derretido. O Adagio também. E agora quem vai ser derretido é o sol. Espera aí. A equipe adversária está ali no mato. Deu o Stunf já no Baron. E vamos tentar eliminá-lo o mais rápido possível. Caraca, ele conseguiu escapar. Inacreditável. Esqueçam o Ren e vão para cima do Baron. É ele que está causando todo o dano de longe. Caraca. Não, complicou muito. Olha isso. Olha o olé que a Sky me deu. E agora não tive o que fazer. Infelizmente, toda a equipe foi eliminada. Eu tenho que voltar para a base rapidão. Rapidão. Vou tentar dar um olé aqui. Eles estavam aqui. Eles não vão vir para essa direção mais. E deu ruim demais. Eu pensei que eles estavam pegando o Kraken. Eu tentei roubar o Kraken. Mas acabei dando um Ace. E agora complicou muito o nosso lado. Agora complicou muito. Eles levaram a Kraken. E as tropas já estão ali em nossa base. Levando as torres. E logo em seguida ali o cristal. Então complicou muito a nossa vida agora. É 30 minutos ainda para a gente renascer. E as tropas estão ali. A Kraken já está indo à frente também. As tropas já conseguiram levar uma torre. E está complicado demais. Está muito complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas builds. Espera aí. Meu Deus. Os caras já estão lá. Caraca. Elas levaram tudo. Levaram torre. Levaram cristal. E conseguiram aí uma lindíssima virada. Apesar de eu conseguir aí um frag muito bom. Consegui me destacar e jogar bem aí. Contra esses heróis que tem vontade contra o Kru. Mas infelizmente acabamos perdendo. Toda a nossa equipe jogou muito bem. O Sol jogou de forma incrível. Ele ficou com um frag de 9 barra 5, cara. Ele jogou muito bem. Porém não deu para vencer. E é isso aí pessoal. Acontece. Vengloria é isso. Viradas acontece. E as equipes que a gente não espera que vença. Acaba vencendo aí por erros estratégicos. Então Vengloria é isso. Não é só habilidade que conta. Algum erro simples pode mudar totalmente o jogo aí. Ou até mesmo uma boa jogada efetuada por uma das equipes. Então dessa vez acabamos perdendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha e assinar o canal para receber futuros vídeos. Até a próxima. Tchau.